Olha aí, olha aí, estamos no ar! Olha, cumprimento especial! Mas tá fora de hora, sai mãozinha, sai Doroteia! Doroteia, para de brincadeira que o programa está no ar! Esses aplausos são para você, meu bem! Para mim? É! Ora, bem-vinda a mais um programa, viu, Doroteia? Agora, coloque os fones para não ouvir as perguntas, tá? E quando a luz acender, responda apenas sim ou não, certo? Ah, sim! Então, põe o fone, põe o fone, põe o fone! Tá ouvindo, Dorô? Tá ouvindo, Dorô? Tá ouvindo, Dorô? Tá ouvindo nada! Vamos lá, primeira pergunta! Doroteia, você quer ganhar um beliscão? Sim! Olha só, ela vai ganhar um beliscão, mas... Não, não, não! Segunda pergunta ainda! Doroteia, você troca o seu beliscão por uma torta de morango? Não! Não trocou! Ela prefere o beliscão! Terceira e última pergunta! Doroteia, você troca o seu beliscão por uma rosa? Sim! Trocou, trocou! Muito bem! E três perguntas, põe tirar o fone, põe... Ih, não vai lembrar! Eu não aguento mais! Eu não faço mais! Se ela não tirar o... Alguém afixa a menina lá! Alguém afixa a menina lá! Ah, tá! Tira, tira! Põe tirar! Ah, tá! Eu volto! Então se ela tirou, eu volto! Muito bem, vamos aí em frente! Olha, parabéns, Doroteia! Porque você ganhou... Você ganhou... Uma bela rosa! Ah, que... É rosa! É rosa! É rosa! É rosa! Ah, obrigada! Ai, que lindo! Ah! 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 Ai, cuidado, Doroteia! Cuidado com o espinho, não é mesmo? Machucou! Machucou, tá doendo! Não fica preocupada, não, meu bem! Porque antes de casar, Sara! Ai, ai, ai! Um beijo grande, Brasil! Tchau, Doroteia! Tchau, Brasil! Cuidado! Cuidado! Alguém ajuda ela lá! Alguém ajuda!